Música Olá! É hora de sertaneja raiz, com o melhor da música caipira pra você. No Moda de Viola de hoje, comigo, José Ângelo, direto do Vilagem Alvorada em São Carlos, uma dupla de marido e mulher defensora da autêntica música sertaneja. José Val e Josiene, pode abrir a porteira! Música Até por irmos sofrendo, meu bem, sofrendo por não te ver. Depois que você partiu, meu amor, eu não tive mais prazer. Naquele último encontro, você veio me dizer Que estava terminado, que eu podia te esquecer. Música Perdi pra mim te esquecer de você, de mim nem se lembraria. Prometi, mas não jurei, pois difícilmente eu te esqueceria. Rediu a devolução da sua fotografia, a minha felicidade se acabava naquele dia. Você mudou para onde, meu bem, por este mundo sem fim? Vem pensar que o destino seria tão caprichoso assim. Voltou a me pedir perdão, meu bem, eu perdoo sim. Esqueci de te esquecer e você lembrou de lembrar de mim. Amar-te por toda a vida é um juramento que um dia fiz. De sofrer sem ter o amor, no meu coração veio cicatriz. Agora estamos juntos, assim o destino quis. Passaram-se tantos anos, mas não é live pra ser feliz. José Voz e Josiane, bem-vindos. Obrigado, Zé. Obrigada. É um prazer, uma alegria, uma honra mesmo ter a presença, a participação de vocês aqui. A satisfação imensa é da gente. Principalmente quando se trata de um programa de música raiz, um defensor da raiz como você, a gente vem com uma satisfação ainda maior, Zé. Porque defender a cultura, hoje em dia, não é pra qualquer um. É só pra quem tem sensibilidade e sabe do que está fazendo. Obrigada. Obrigada pelo convite. É a nossa missão, né? Obrigada. Mas vocês moram em...? Moramos em Guarulhos. Em Guarulhos. São Paulo, é isso mesmo. Mas a história de vocês parece coisa de novela, não é? Porque vocês se conheceram em São Paulo. São Paulo. Nós nos conhecemos em São Paulo. Mas vocês não são nascidos lá, né? Não. Joseval, quer falar, Joseval? E aí descobriram que nasceram na mesma cidade, é verdade isso? É verdade. Lá no interior da Bahia. Eu nasci na Bahia, aos dois anos, meus pais regressaram pro Paraná, naquela época de situação difícil, na Bahia seca, né? E o Joseval já tinha nascido, mas vocês não conheciam ele lá. Jamais. Nem sonhava nascido de Joseval. Então, meu pai foi pro Paraná, eu tinha dois anos de idade na época, depois o Paraná ficou ruim também. Meu pai emigrou pra São Paulo. Aí aqui, eu tive a felicidade de conhecer o Joseval. Foi assim. Namoraram, casaram, formaram a dupla. Namoraram, casamos, formamos uma família linda e maravilhosa. E o Joseval foi o meu professor. Portanto, eu digo sempre, o pouco que eu sei tocar foi com o muito que o Joseval me ensinou. Mas eu não tive a capacidade de aprender a altura que ele me ensinou. Mas tá ótimo, você sabe. Tá ótimo. Tá muito bom. Humildade, né? Foi muito bom nos conhecermos e hoje estamos aí há 46, né, Joseval? 46 anos, Faberio. 46 anos de dupla. 46 anos de casamento. Tá chegando aos 50 anos, precisa festejar. 46 anos de dupla, 46 anos de casamento. Opa! Começou junto, a dupla e o casamento. Exatamente, exatamente. Agora eu vou pedir pra vocês uma moda de viola. Mais uma moda de viola que é um dos maiores sucessos da carreira de vocês, junto com aquela outra que vocês já cantaram. Que uma moça apaixonou-se por um sujeito andarilho. Que ela teve uma criança, mas pra ela era empecilho. Colocou o bebê no cesto e pôs-lhe em cima do trilho. Para o cadeiro noturno, dar-se no seu pobre filho. E daquela estação, quando o cargueiro partia, Com o clarão dos faróis de longe o maquinista via. O cesto e pôs-lhe em cima do trilho e alguma coisa mexia. Ele parou, batou para ver o que havia. E encontrou recém-nascido que de fome frio germia. Ele criou um menino pra mais tarde esclarecer. Você é meu filho adotivo e como foi, vou lhe dizer. Encontrei a noite no cesto, tô cumprindo pra morrer. E o moço respondeu, disse, eu não vou esquecer. Por ter salvo a minha vida, o maquinista eu quero ser. O jovem ferroviário em um dos seus vai e vem. Com uma mulher no trilho foi surpreendido, porém. Ela disse, a minha vida não vale nem o vintei. Pois meu filho adotivo pra morrer embaixo do trem. Do jeito que ele morreu, eu quero morrer também. Ele abraçou a mulher tremendo de emoção. Ele disse, és minha mãe, veja quanto Deus é bom. Naquela noite fui salvo por duas benditas mãos. Sou seu filho e estou vivo para lhe dar o perdão. Eu sou menino do cesto lá no trilho da estação. Josiane. Fala, Zé. Vocês, a dupla, vocês participaram muitas vezes do Viola Minha Viola, né? Ah, graças a Deus. E eu gosto sempre de homenagear, de cultuar a importância extraordinária que teve a Inesita, o Sarmento. Viola Minha Viola, né? A gente vê sempre o seu trabalho. Para a difusão da moda caipira, né? Exatamente. A continuidade, vamos dizer assim, porque... Primeiro eu vou responder o que você perguntou lá atrás. Nós participamos sim umas sete, oito vezes do Viola Minha Viola. Tivemos essa felicidade, graças a Deus, porque o Viola Minha Viola era uma referência, né, Zé? Era o grande palco do Brasil para a moda caipira. Exatamente. Todos os violeiros sonhavam em cantar no Viola Minha Viola. E todo mundo esperando o domingo para assistir. Com certeza. Era um programa de grande audiência. Era um programa que falava a língua do sertanejo raiz, né? Então tivemos essa felicidade. E participamos sim, umas oito vezes, graças a Deus. E foi um grande exemplo. Foi uma grande escola Viola Minha Viola para a gente, sabe? Foi muito bom. Muito bom. Mas você, como é que você começou na cantoria? Foi antes do Joseval? Pois é. Às vezes as pessoas não acreditam, mas como nós moramos na roça, eu trabalhei na roça muito. Saí do Paraná com 12 anos de idade, mas até os 12 anos eu trabalhei muito no café, no milho, no feijão. Acaté é o algodão, Josiane. Acaté é o algodão, aquele fardo nas costas. É o pé roxo, o pé vermelho também. E na roça eu cantava muito sozinha, sabe? Na roça. Aí foi quando Deus me deu a felicidade de conhecer o Joseval e nós ensaiamos. Aí que ele virou o teu professor. Aí virou o meu professor, graças a Deus, meu eterno companheiro, como eu digo sempre. E aí foi assim que começou. E você é compositora também. Então, eu tenho a felicidade de ter parceria com alguns compositores, tipo Isaías, que é dono dessa música que nós vamos cantar agora, O Choro da Minha Amada. A melodia é minha, né? Tem algumas outras melodias com pessoas que fazem a letra e dá pra gente. Então, graças a Deus, eu tenho algumas coisas. O Rubio Simões? O Rubio Simões. Tenho bastante, inclusive, tem uma também do Rubio Simões, que é o outro parceiro meu, que eu tenho já algumas músicas com parceria com ele, entendeu? Então é assim. Muito bacana. Então vamos ouvir o Choro da Minha Amada. O Choro da Minha Amada. Eu saí da minha terra numa noite enluarada. Fui ouvindo os furiamos cantando à beira da estrada. Parecia quem sabia da minha atitude errada. Deixei-me um monte, meu céu, onde não faltava nada. Conforme eu me distanciava, de longe ainda escutava o Choro da Minha Amada. Foi uma longa caminhada pra chegar na estação. A lua me acompanhava, clareando a imensidão. O cantador, o tal, resbalava no brotão. Me pedindo pra voltar, me dizia o coração. Uma dor foi me apertando, porque eu deixei chorando. Minha primeira paixão, minha primeira paixão. Ao chegar na estação, o trem noturno apareceu. Carregado de saudade, o meu coração doeu. Saudade do seu veneno, embati o peito meu. A lua escondeu na serra, o meu mundo escureceu. Foi a noite mais doída, longe de minha querida. Ai, quem chorou foi eu. Ai, quem chorou foi eu. Hoje moro no conforto, mas não é o meu lugar. Sertanejo na cidade nunca pode acostumar. Eu já fiz uma promessa, vou cumprir quando eu voltar. Quero agradecer a Deus e pra Ele a encoelhar. Pra acabar com esta dor, nos braços do meu amor. E nunca mais sair de lá, e nunca mais sair de lá. Mas, ô Josiane, além de cantar uma moda sua, aí você tomou a viola do Joseval, vocês fizeram uma troca de instrumento aí. É que ele atrasou o pagamento da viola e eu peguei a viola de volta. Quer dizer que uma dupla é bem interessante e que os dois são violeiros. Então, dependendo da moda, a viola fica com um ou fica com outro, é isso? Eu costumo dizer, Zé, que eu não toco nenhum, mas eu faço barulho nos dois. É isso aí. Tá. Mas, Joseval, então você começou na cantoria, como é que foi? Eu comecei uns 5 anos tocando cavaquinho e uns 8 anos comecei cantando com meu pai aquelas músicas lá da Bahia. Eu já cantava música sertaneja, né? Já aprendia, né? Sabia. Sim. Mas não tinha parceiro. Aí depois aparecia um coleguinha que é a mesma idade minha e começamos a cantar. Eu comecei a fazer a primeira, a segunda, aí fui aprendendo. Depois fui pro violão, do violão eu fui pra viola. O violão com 12 anos eu comprei esse aqui que dá até hoje comigo. Opa! Ele tá 12 anos, eu tô com 70 e pouco, 72 e já tá com uns 50 e poucos anos. Que beleza, bem conservado, né? E ele me acompanha muito bem, porque esse violão é muito bom. E aí viola, violão, tô aprendendo uns pouquinho e quem sabe eu chego lá. E a primeira dupla sua já foi com a Josiane? Não, eu cantei a primeira dupla de São Paulo, foi o Zé do Santo. Que é o compositor dessa não é tarde para ser feliz. Que é o Sauro. É, é o Sauro, é. Cantamos 8 anos, foi quando eu conheci ela. Ele mesmo falou, ah, canta vocês dois, eu vou só escrever pra vocês. Então ele ficou só escrevendo pra gente. Tá. Até hoje ainda escreve, graças a Deus, tá com 86 anos, mas tá escrevendo ainda. Opa! Tá bem, a cabestinha é branca, mas tá bom. Zé do Santo, Sauro. Agora, vocês têm um papel muito importante também como defensores da verdadeira música Caipira. No rádio, né? Vocês têm três programas de rádio? Não, dois. Dois programas de rádio. É. Mas há bastante tempo, já desde... Tem outras emissoras que retransmite pra gente, entendeu? Sim. Então nós temos aos sábados, das 8 às 10 da manhã, na rádio Gru FM, é sistema com bica de rádio difusão limitada e outras emissoras retransmite. E aos domingos, das 5 às 7 da manhã, na rádio 9 de Julho Católica, programa Amanhecer no Sertão. Todos os domingos, só Molda Raiz. Ao vivo. Ao vivo. O casal vai de madrugada pra rádio. É um prazer. Coisa boa. Vamos com mais uma autoral agora? É. Perderam-me pra fazer uma moda bem raiz, que fosse parecida com o cantar superstiço. Com super inspiração, a voz do tempo me diz Pra eu falar do sertão, lugar de gente feliz Onde o carro do poleiro é o relógio da matriz Recordei a minha infância na fazenda São Luís Minha vida neste tempo tinha clareza de um giz Numa escolinha rural, até o quarto ano eu fiz Perdi o cadarão, tinha o velho chafariz A trueiro do lugar era Francisco de Assis De manhã cedo acordava, escutando bem te vi Outrina da Araponga, deu cantada em Buriti Canário fazia festa na Copa do Buriti Era uma cena tão linda, a natureza era triste Tinha o prazer em dizer que beleza de país Que eu ficasse por lá, o meu destino não quis Vim pra cidade trazendo no peito uma cicatriz Aqui eu tive conquistas, muitos amigos eu fiz Mas quando penso em voltar, meu coração pede diz Porque é lá no sertão que eu me sinto feliz José Val e Josieiro, mas nessa belíssima trajetória de vocês, tem uma obra já super importante, né? Graças a Deus Com o nono CD aqui sendo lançado, né? Tudo é presente de Deus Olha que título maravilhoso Um CD com 20 modas Só raizão, só cururuca, terentê, moda de viola, querumana, só moda raiz Coisa boa Graças a Deus, é uma carreira árdua, Zé Porém muito gostosa A gente tem, é uma luta, é uma luta Mas não existe vitória sem luta, né? E com muita garra, com muito afim, com muita luta Graças a Deus chegamos aí ao nono CD E sonhamos em ir muito mais à frente, né? Muito bom Se Deus quiser E essa última moda que vocês tocaram Tá aqui no CD Tá nesse disco aí Nesse CD aí Tá bom Com certeza Agora eu queria pedir pra vocês continuarem aqui Mas voltarem no final com uma dose dupla Pode ser? Eu posso mandar um abraço Para os amigos da região de São Carlos mesmo? Claro Amadeu, Amadeu é um grande amigo da gente Abraço, meu querido Amadeu Vilino É... Vilino e Vileno O nosso querido Miltinho Carvalho Cirilo Dantas E todos os amigos e fãs de José e Josiene aqui da região Ah, tá mandado E você? Não sai daí não Fica aí, a gente volta Já, já E pra fechar a porteira A prometida dose dupla com José e Josiene A viola está soluçando Soluça mágoa de dor Porque sabe que seu dono Já não é mais cantador Não chore, viola, magoada O poeta se falou Enquanto existe viola Existirá o cantador Enquanto existe na mata O canário dobrador Enquanto existe o caboclo Que escreve verso de amor Enquanto existe viola Existirá o cantador Numa tela desbotada Que o tempo amarelou Eu vejo cenas passadas Que a lembrança modulou No fundo a velha fazenda O piquete e a mangueira A bailaça do bezerro Eu sentado na porteira Vejo meu cavalo preto Que eu mesmo amancei Saltando aquelas estingas Quantos nomes eu levei Vejo meu irmão caçando Com a mamilha em arapuca Quase a baldia no mato Deixando mamãe madura Joseval e Josiane Muito obrigado pela participação de vocês Fiquei feliz demais Vocês aceitaram o convite E virem aqui gravar Obrigado 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 mesmo Fica um abração de Joseval Até outra oportunidade Se Deus quiser A gente que agradece de coração Muito obrigado a você Obrigado a todo o pessoal da produção Meu pessoal Povão amante da música raiz Deus que pague a cada um Por ainda continuar cultivando E cultuando a nossa música raiz Fiquem todos com Deus Porque com ele também a gente vai embora Pedindo a permissão Para um dia voltar aqui novamente E cantar para vocês Uma ótima semana a todos E tchau tchau gente Está terminando Moda de Viola Estes e outros programas estão no Youtube Veja e reveja no canal Youtube.com Barra Sertaneja Raiz Obrigado pela audiência Até domingo que vem Um abraço do José Ângelo Pra você E até domingo que vem